Paulo da família Andin abrindo mais um vídeo pra vocês Galera, eu tô na porta da empresa onde eu vou carregar Agora são 7h40 da manhã E eu vou carregar daqui a pouquinho O rapaz já falou que vai chamar eu pra dentro Já tô de capacete, pronto pra guerra Vou pôr o colete ali, refletor, né? Porque exige Vou carregar ferro pra TNC E... Galera, eu tenho um segredo pra compartilhar com vocês Mas fica só entre nós, hein, galera Eu vou confiar em vocês É um segredo bem feio Então não é pra espalhar, galera Tá? Não é pra contar pra molecada da escola Beleza, galera? Daí fica só no nosso canal aqui Vamos ver se vocês vão guardar segredo Mas daqui a pouco Não percam Mas daqui a pouco Eu vou contar esse segredo E o babado é forte Então Acompanha comigo esse vídeo, galera Tá? Eu tô fazendo a abertura agora Que já amanheceu o dia Mas eu acordei e ainda tava de noite Porque agora tá indo pro lado do inverno E amanhece mais tarde Então tipo 6h da manhã 6h30 ainda tá noite Agora é 7h40 Ainda tá meio... Tá vendo? Amanheceu agora Vou contar um segredo pra vocês Mas se vocês espalharem Eu não conto mais segredo, galera Tá? Fica só entre nós, hein Ontem foi meu aniversário 49 anos de idade Graças a Deus Tô com muita saúde Carregar Eu descarreguei Ontem, na verdade Eu saí 4h da manhã de casa Com a minha esposa, né Eu descarreguei Aí eu vim pra Jacksonville Que dava um... Umas 200 milhas Pra vir carregar Minha esposa No meio do caminho Minha filha pegou ela, né E levou pra casa E eu tô seguindo o viagem Só que eu cheguei aqui Pra carregar Era 5h da tarde Não consegui carregar mais Aí eu fui num posto Que tinha próximo aqui Era onde o meu patrão Abastece sempre Que é o Pallet Ou o Friday Vocês acreditam Que eu cheguei lá O posto era pequenininho, cara E não tinha vaga E não tinha vaga pra dormir Aí eu voltei pra cá Na frente da companhia Que dava pertinho Dava tipo 7km E... Mas dormi a noite Eu tava muito cansado, cara Por dar sede, né O dia inteiro Dormi pra caramba, cara Agora Tô fazendo meu cafezinho, né Vou mostrar pra vocês aqui Eu tô dentro do caminhão, ó Não tô na beira da rodovia Aqui é uma rua É uma avenida, na verdade Que ela é bem movimentadinha É uma avenida Dormi aqui no meio do nada No ar industrial Ninguém mexe Ninguém bate na porta, cara Isso é uma paz, cara Tá? Dormi com o caminhão ligado Porque tá muito calor Aqui na Florida é calor Mas lá em New Jersey Já tá quase nevando, galera E eu tô indo pra lá Vou mostrar pra vocês Meu cafezinho E fazer um tour Pelo meu caminhão aqui Tá bagunçado Porque eu tô acordando agora E eu tô trabalhando, né Isso aqui não é uma coisa pra bonita É uma coisa pra trabalho Beleza, galera? Como é que é meu caminhão Por dentro aqui, galera? Vou falar pra vocês Mais ou menos Tá vendo? Aqui tem um micro-ondas, né Pra gente esquentar a comida Duas gavetas Que eu guardo café Ecoador Talheres Esse é o copo Que eu tô fazendo café ali agora A minha geladeira Aqui a cama Acabei de acordar, né Claro Acabei de acordar Tem uma janela Tem caixa de som Ali você regula tudo As luzes pra apagar Acender Ar-condicionado Tem um porta-copo ali E aqui é o saquinho de lixo Que eu deixo Até eu acabei de desvaziar O café Três Corações Aqui tá o caminhão E ali em cima do caminhão Vocês podem ver Que tem tipo uma partilheira ali Um armário Ele não cai É Tem um buraquinho pra dentro E ali eu deixo meus comes Gente, às vezes Me dá uma vontade O caminhoneiro Pra ficar parando o caminhão Pra pegar as coisas Então ali eu só enfio a mão Quando eu dar vontade De alguma coisa E beliscar Olha o Rádio PX Aqui tá minha mochila Esse daqui é um guarda-roupa E o meu café Eu tô pendurando Fazendo no chão Minha cafeteira Tá vendo? E aqui não tem mesa Galera Isso aqui é tudo improvisado Entendeu? Aqui tá a câmera Ninguém Eu tô aqui Numa área industrial Tá vendo? Tudo escuro Só eu dormi aqui Uma paz Galera Ninguém bateu na porta Ninguém me incomodou Nada, nada, nada Ah, esse caminhão Vocês já viram outro dia? Eu vou mostrar de novo É automático Tá vendo? Tá no N Ligadinho aqui É automático Não tem Ele só tem dois pedaços Lá embaixo Banco de couro Tudo Modernas coisas Tá bom? Olha pra vocês Aqui é a minha cama Acabei de acordar A cama não é Um colchão de solteiro E nem de casal É um médio É bem grande a cama E bem alto O caminhão também Geladeira agora Pra vocês verem Minha geladeirinha Como está recheada Que a minha linda esposa Preparou Cinco marmitas Pra mim Ontem eu já mandei uma Então só restam quatro Esse aqui é um pudim de arroz Tipo um arroz doce Pensa numa coisa boa Galera Eu tenho um pacote Dessa ameixinha ali Eu amo essa ameixa Tem chocolate Tem manteiga Essa cenourinha Que eu comprei São quatro ou cinco pacotinhos Aqui Isso aqui não é pra comer Com a comida É de noite Quando eu estiver viajando Você vai roendo ela Passar a hora Entendeu? Pra passar a hora E ficar de boa Aí eu tenho leite aqui Tem mais um pacote de ameixa Tem presunto e queijo Tem congelador Galera Esse sorvetinho galera Esse sorvetinho aqui É sem explicação E tá vendo que ele é pequeno? Ele é pequenininho É um dólar e pouquinho Cada um desse no Walmart Eu peguei Pequenininho porque Tem hora que dá vontade De comer um docinho né cara Um sorvete Então Tá vendo? Geladeirinha Completa aí galera Meu café já tá passado Olha aqui Tá escuro Não dá pra ver Olha o cheirinho maravilhoso Do cafézinho passadinho de manhã né cara Mas é isso aí Então eu vou preparar meu pão aqui Eu tenho um pão Com presunto e queijo e manteiga Que eu gosto E já estão quase perto das 7 E quando der 7, 6, 8 horas Eu vou começar a me carregar Que eu sou o primeiro aqui Vou carregar pra Tennessee Que não é tão longe De Tennessee eu vou pegar uma madeira Pra ir lá pra baixo Pro norte Lá pra Ou New Jersey Ou Nova York Então galera Essa é a vida do caminhoneiro dos Estados Unidos Tá É Às vezes não tem só o lado bom Mas eu gosto Eu amo o que faço E quando você faz o que ama É bom Tá Eu dormi a noite inteira Tô bem descansado Tomar meu cafezão E daqui a pouquinho vou carregar Vou dar ré ali dentro da companhia Ali pra carregar Vou carregar umas ferragens de construção E É nóis Vamos acompanhando meu dia aí Tá bom galera Eu só quis mostrar mesmo Que é de noite Tem uma luz grandona ali Só pra vocês verem Como é que o caminhão É bem grande Tá longe de alcançar o teto Tá vendo O caminhão é enorme Beleza É nóis Galera Fiz o meu sanduco Não tá ruim não É com manteiga Não com margarina Manteiga Presunto e queijo E o meu queijo É o queijo suíço É Ele é mais doce Um pouquinho mais adocicado E ele não Você põe na frigideira Alguma coisa assim Ele não solta óleo Ele é mais Melhorzinho pra saúde Vamos dizer Beleza Meu café tá aqui E Aqui nos Estados Unidos Vocês vão perguntar Não tem caixa de cozinha Não vi caixa de cozinha Galera Como vai ter caixa de cozinha Lá fora Se aqui dá 30 abaixo de zero Não tem condições de ter Não tem Tá 30 abaixo de zero Da Alana Norte Eu vou mostrar pra vocês Quando começar a nevar 10 abaixo de zero É normal 8 15 Mas as vezes dá 25 30 Então não tem condições Qualquer coisa Que você deixa lá Congela E Aí dentro do caminhão Tem o ar quente É claro né Tem o ar condicionado O Hiri Que é o ar quente Aí aqui fica tranquilo Só que se você deixar Uma garrafinha d'água Aqui dentro E ficar mais de 5, 6 horas Fora do caminhão Que você chega Que já tá congelando já Se deixar um dia Ou dois dias O caminhão parado Você vai pra casa Pra descansar A hora que volta O que tiver dentro do caminhão Congelou tudo Garrafa Que toread O que tiver Então aqui não tem condições De ter aquela caixa de cozinha Galera O nosso caminhão Não tem nem a burrica d'água Pra você lavar a mão Congela E daí quando ela congela Ela estraga a burrica ainda Porque daí ela racha o plástico Quando o gelo congela Ele estufa E daí racha o plástico Então não tem Não tem Aqui pra você lavar a mão Você tem que andar com Uma garrafinha de água aqui Lavar a mão Não escovar o dente Tá bom? Aqui é diferente Daí Aqui não tem como pôr a cozinha Beleza galera? Eu vou bater meu cafezão aqui E depois eu gravar um pouquinho Aí eu carregando aqui Tá bom? Esse acostamento Geralmente A galera da firma Usa pra pôr a lona Pra amarrar Por isso que tá meio batido aqui A companhia que eu vou carregar É aqui Eu vou mostrar pra vocês Eu dormi aqui de boa Ninguém vem bater na porta Ladrão As coisas do meu caminhão lá Não tem cadeado nas gavetas As correntes E tudo Ninguém mexe cara Eu tô vazio aqui E vou mostrar pra vocês ali Eu lavei ele Mas eu fui Descarregar na estrada de chão ontem Deu uma sujadinha Mas daí choveu Foi bom que deu uma lavada na poeira Aí ó Tá vendo? As coisas ficam aí ó A lona Ninguém mexe aqui cara É incrível Tá vendo? É... Então galera Eu vou carregar aqui Vocês vão acompanhar comigo tá Esses aqui que chamam scrap aqui Ele corre Ele tem uma carretilha aqui Que ele corre Você leva pra onde você quer Dos dois lados Tem mais de 15 dessa tá Pra amarrar a carga E quando a carga é ferro Aí tem que pôr corrente Beleza? Olha aqui ó Onde eu estou aqui Em Jacksonville É uma área industrial Tá vendo? Não tem casa Não tem guarda Noite Não tem nada Isso aqui é uma área residencial É uma área comercial É uma área industrial E... Dormi de boa A carga que eu carreguei É uma das mais perigosas Que eu estou carregando Porque esse negócio É meio molengo É grado de construção Cara Passei duas cada um Não passei mais Porque não tem mais scrap É uma carga muito perigosa É uma carga muito perigosa de levar Mas tá muito apertado Tá arrochado Apertei pra caramba Mas não deixa de ser perigosa Beleza galera? Partiu Se vocês olharem o vídeo Que eu fiz antes A cinda estava passada por fora Parei aqui Perdi uma hora aqui agora No rest area Que tem uma balança na frente Pra evitar De dia Entendeu? De dia não pode dar mole Marrei Tudo de novo Quase todas de novo Que eu passei por dentro Do ferro ali Tem que passar por dentro E aqui atrás Tem que ter um X Se não tivesse de X A polícia dá multa Fiz o X Uma corrente E um scrap Beleza galera? Rochei Arrochado Tá vendo? Essa cinta aqui Estava passada por fora Na correria Os meninos me ajudaram lá E passou por aqui Pra ser mais rápido Só que as vezes A rapidez é Inimiga da perfeição Parei aqui Perdi uma hora e dez minutos Arrumei tudo de novo Por quê? Porque se acontecer alguma coisa Eu fiz do jeito que era pra ser Não é problema meu mais Entendeu? Por isso que eu parei Amarrei tudo de novo O X lá atrás não tinha Partiu galera Vocês estão vendo que eu tô suando? Uma hora e dez Amarrando isso aqui Tudo de novo Mas graças a Deus É melhor perder tempo Fazer um negócio bem feito E o O segredo que eu quero compartilhar Com vocês galera É uma brincadeira Mas eu não tomei banho ontem Meu aniversário Eu virei um ano pro outro Sem tomar banho Cara Eu tirei o ox Porque é pra amarrar Soa, pinga E vira aquela bagunça Mas Quero dizer pra você O seguinte Eu cheguei na firma Pra carregar ontem A firma era meio Dentro da cidade Numa área industrial Isolada de tudo A hora que eu Falou que não ia carregar Eu olhei no aplicativo Que aqui o O GPS Nossa de caminhão Mostra Mostra onde tem posto Tá me ardendo o suor Mostra onde tem posto Posto próximo Próximo de mim A hora que eu olhei Tinha uns sete quilômetros Oito quilômetros Cara Eu falei Ah não Vou lá tomar um banho Cheguei lá Cara Você acredita que um posto enorme Não tinha banheiro Não tinha chuveiro Não é que eu não quis pagar não Era um posto Mr. Phil Que nós podemos tomar banho Lá com meu cartãozinho Mr. Phil Não tinha chuveiro Cara Se alguém tiver duvidando De mim É na saída 40 Aqui da 295 Em Jacksonville É um posto pequeno Tinha tipo 15, 20 vagas Pro caminhão dormir lá Já tinha uns 100 caminhões Lá encostados Até em cima das árvores Tinha caminhão Aí o que eu fiz Voltei lá pra firma Que lá podia dormir No acostamento Lá de boa Ninguém me incomodou Mas o banho ficou pra agora Tô suado De ontem e de hoje Mas agora Vocês vão ver Que eu também sou mágico A hora que eu ponho a mão na tela E volta Vou tá cheirosinho Ó Uh Agora melhorou Ó Limpinho Cheirosinho Rapaz Da paté Ó Hã Esse banheiro é diferentinho dos outros Mas tem box aqui No estado de geralmente Não tem esse box aqui não Geralmente Mas tudo limpinho o banheiro Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vídeo todos os dias Hoje é o segundo vídeo Que eu tô soltando É nóis galera Compartilha o meu vídeo Com os amigos Por favor Grupo de WhatsApp Grupo de família Grupo de... Tá? É nóis Deixa o joinha Não se inscreve no canal Se você tá vendo a telinha vermelha Aqui inscrito e não inscreva-se É porque você não é inscrito Clica E você é inscrito no meu canal É nóis É nóis